Essa é uma canção de amor Veja onde está o seu coração Coloque-o na palma da mão É preciso ofertar O amor mais sincero O sorriso mais puro O olhar mais fraterno O mundo precisa saber a verdade Passado não volta Futuro não temos E hoje não acabou Por isso ame mais A praça e mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Fale mais Ouça mais Vale a pena lembrar Que a vida é curta demais O mundo precisa saber a verdade Passado não volta Futuro não temos E hoje não acabou Por isso ame mais Abraça e mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Fale mais Fale mais Ouça mais Vale a pena lembrar Que a vida é curta demais Por isso ame mais Por isso ame mais Por isso ame mais Abraça e mais Abraça e mais Abraça e mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Para respirar Vale mais Vale mais Ouça mais Vale a pena lembrar Que a vida é curta demais Essa é uma canção de amor Canção de amor a Maria